Você pode estar sendo enganado, você pode ter o diagnóstico de uma doença que você não tem, você pode estar realizando um tratamento que você não precisa. E ao contrário, também é verdadeiro. Você pode ter uma doença, só que por fazer alguma dessas coisas que eu vou falar, por utilizar alguma vitamina, algum medicamento e ter alguns hábitos, você pode ter alterações nos exames. São erros de leitura. No caso você, é totalmente saudável, mas porque você utiliza uma vitamina, eu vou falar qual é, você pode ter o diagnóstico de um problema na tireoide por um erro laboratorial. Vou fazer uma meta de likes para esse vídeo, 3 mil likes, então já clica no curtir, dessa maneira você ajuda o vídeo a ser distribuído, é fundamental que você curta esse vídeo, eu te agradeço muito se você puder fazer isso. É gratuito, não custa nada, você não paga nada para assistir o vídeo do canal, e dessa maneira eu consigo difundir, espalhar mais o meu conteúdo. Bom, eu dividi em 7 grupos, 7 possíveis alterações. Além de falar o que altera, eu vou te falar como evitar, como você não vai cair nessa armadilha de ter um diagnóstico falso, ou às vezes de não ter o diagnóstico, ter uma doença e não ser diagnosticado. Número 7 é sobre o exame prolactina. O que é a prolactina? É um hormônio que naturalmente aumenta na gestação e também na amamentação, para a mulher conseguir produzir leite, para conseguir amamentar. Por que ele pode aumentar em outras situações? Você pode ter um tumor, por exemplo, que produz prolactina, e aí você vai ter uma série de alterações hormonais. Porém, esse exame precisa de alguns cuidados para ser feito, como, por exemplo, repouso, pelo menos 30 minutos, você vai ficar em repouso, você vai ficar sentada ou sentado no laboratório, antes de fazer o exame. E no dia anterior, pelo menos 24 horas, idealmente 48, não pode ter relação sexual. Tem que ficar em abstinência. Isso nem todo mundo sabe. Geralmente, as pessoas não são informadas desse tempo de abstinência. Eu sei porque eu trabalho muito com a prolactina. O endocrinologista acaba tratando as alterações da prolactina, e às vezes o paciente, a pessoa, não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhum tipo de sintoma, e acaba fazendo toda uma investigação por conta de um erro no exame. Então, repouso e abstinência sexual. Existem outros exames também que precisam de abstinência, como, por exemplo, PSA da próstata nos homens. Eu não vou incluir nessa lista, porque o PSA é amplamente difundido, você recebe essa orientação antes de fazer o exame. Mas da prolactina, não são todos os laboratórios que dão essa orientação. Então, é fundamental você saber para não ter um diagnóstico errado. Número 6, exercício físico. Você não deve fazer exercício físico no dia do exame. Então, se você coletar, por exemplo, à tarde, ou até mesmo pela manhã, estiver em jejum, você não pode se exercitar. Por quê? Porque o exercício físico pode aumentar o TGO, que é utilizado como marcador do fígado. Então, muitas vezes você tem esse aumento. Ah, o TGO também, em alguns estados do Brasil, em algumas partes do mundo, ele é chamado de AST. Então, ou TGO ou AST, é a mesma coisa. Então, ele é utilizado também como marcador de doença no fígado. E, por vezes, você se exercita, ou até mesmo faz um exercício muito extenuante no dia anterior, o TGO aumenta, você acaba tendo que investigar uma doença do fígado que você não tem. Então, é muito importante fazer um repouso, principalmente no dia do exame. E, se possível, não fazer nenhum exercício extenuante que você canse muito no dia anterior, porque pode aumentar os níveis de TGO e falsear uma doença no fígado. Número 5, vitamina C. Ué, mas como assim? É só uma vitamina. Se você utilizar a vitamina C antes de fazer o exame, pode ter alteração no exame de glicemia de jejum, seu açúcar no sangue. Você não vai ter nenhum tipo de doença na glicemia por consumir a vitamina C, mas no laboratório pode dar um erro laboratorial e você ter um diagnóstico de hipoglicemia. O consumo de vitamina C antes do exame, até mesmo no dia anterior ou 48 horas antes, pode alterar o exame de glicemia de jejum. Ele pode alterar reduzindo a glicemia de jejum. Então, vamos imaginar que você tem diabetes, só que você está em uso de vitamina C, que foi muito popular ultimamente por prometer aumentar a imunidade. Então, muitas pessoas tiveram diagnósticos errados por conta da vitamina C. Então, você utiliza a vitamina C. Vamos supor, você tem uma alteração na glicemia e essa glicemia é da falsamente reduzida. Você tem um resultado normal, mas na verdade você é diabético. Então, você deixa de fazer um tratamento para diabetes, por exemplo, por conta da vitamina C. E ao contrário também, muitas pessoas têm um diagnóstico de hipoglicemia, de açúcar baixo no sangue, por conta da vitamina C. Você tem um resultado normal, só que no laboratório esse resultado aparece menor ainda. Então, tome cuidado se você utiliza multivitamínicos ou até mesmo suplemento de vitamina C de maneira isolada. Isso vai gerar uma investigação, um transtorno muito grande, porque a hipoglicemia, o açúcar baixo no sangue, sempre tem que ser investigado. Como eu sou endocrinogista, eu recebo muitos pacientes com diagnóstico de hipoglicemia para investigar a causa. E às vezes, os pacientes não têm nenhum tipo de sintoma, porque quais são os sintomas da hipoglicemia? Tremores, sua dor, pode ter confusão mental, alteração no pensamento, alteração na concentração, palpitação pela descarga de adrenalina, aumento de cortisol. E às vezes, o paciente não sente nada e acaba tendo uma falsa hipoglicemia, um falso resultado de hipoglicemia por conta da vitamina C. Então, muito cuidado. Outra alteração que a vitamina C pode causar é a suplementação de vitamina C. Por que eu falo suplementação? Porque nos suplementos, você encontra muitas vezes uma dose muito maior do que a habitual. Então, isso não serve se você comer algum tipo de alimento que contenha vitamina C. Os alimentos, mesmo que tenham vitamina C ou outras vitaminas, que eu vou explicar, eles não alteram os exames de sangue. Isso é uma interferência dos suplementos. Então, suplementação de vitamina C. O outro exame que pode alterar é o exame de creatinina da função renal. Então, muito cuidado. E o que você vai fazer? Você vai parar a suplementação de vitamina C 72 horas antes. Então, dois dias você vai ficar sem tomar. Não é mais dois dias, não é três, 72 horas? Porque, por exemplo, você toma na terça, para na quarta, na quinta, e aí vai coletar na sexta. Você coleta e depois pode tomar, porque daí não vai interferir mais. Então, no caso, você vai perder aí só dois dias. Sempre antes de parar algum suplemento ou alguma medicação, você tem que conversar com o seu médico, tá bem? Mas essa é a recomendação geral para não alterar os exames. Para não ter um falso diagnóstico. Imagina você ter um diagnóstico de uma hipoglicemia, ter que fazer uma série de exames para ainda chegar. Não é nada bom, né? Bom, vamos continuar aqui. Número 4, sobre o álcool. O álcool, mesmo que em baixas doses, pode alterar um exame chamado de gama GT, ou também conhecido como GGT. Ele reflete também a parte do fígado. Qual é a orientação aqui? Você não vai consumir nada com álcool num período de até cinco dias. De preferência, de cinco a sete dias. Mas, pelo menos, cinco dias sem ingerir nada de álcool. Porque se você ingerir, mesmo que aquela quantidade social, você está numa festa, por exemplo, no sábado, vai fazer o exame na segunda, mesmo se você tomar pouca quantidade, ele pode interferir em vários exames, dentre eles do gama GT. E aí você vai ter que fazer uma investigação também, para avaliar se não está com nenhum problema no fígado, quando, na verdade, o que causou foram as doses de álcool. Eu falei doses, mas pode ser uma dose também, já pode alterar. Não tem uma quantidade certa que vai interferir no exame. Na dúvida, você não consome nada de álcool cinco dias antes de fazer o exame. Pelo menos cinco dias antes. Primeiro três, medicamentos. Aqui eu vou chamar atenção para os corticoides, porque eles podem alterar o exame da tireoide, chamado de TSH. Podem reduzir o valor de TSH, e isso vai gerar um transtorno também. Muitas vezes as pessoas têm o diagnóstico de um problema na tireoide por conta dos corticoides. Eu vou frisar para vocês. Primeiro, existe um grupo de pessoas que utiliza corticoides de maneira crônica, contínua. Esse grupo não pode parar de tomar os comprimidos para fazer o exame. Então, em hipótese nenhuma, você vai parar os corticoides. O que você vai fazer? Você vai avisar no laboratório e na consulta, quando você for mostrar o resultado do exame, você vai levar o comprimido, vai levar a caixinha. Às vezes, nem sempre é o médico que te acompanha sempre. Então, é importante você ter o comprimido e a dose certinha, porque o médico vai olhar, ele vai saber, essa alteração aqui pode ter sido por conta dos corticoides. Se você não utiliza de maneira contínua, e no período do exame você estiver utilizando o corticoide, você vai esperar passar aquele período. Então, você está utilizando por cinco dias e no meio desse período seria para você fazer exame de sangue. Nesse caso, você vai tomar os comprimidos que você tem que tomar de corticoide, que o seu médico prescreveu, e depois, pelo menos cinco dias depois, você vai marcar para fazer os exames, a não ser que você tenha uma orientação específica para fazer no meio do período. Tá bem? Dessa maneira, você diminui muito a chance de ter um diagnóstico errado, de ter um transtorno por conta de alguma medicação que você está utilizando. Aproveitando o gancho aqui, ainda no nosso grupo número três, outras medicações, como anti-inflamatórios, também antibióticos, podem alterar exames de função do fígado e também de coagulação. Então, sempre que possível, se for de uso transitório, espera passar. Toma primeiro os medicamentos, se trata, e depois você faz os exames para não ter uma confusão. Número dois, aqui eu coloquei gripes resfriados e também alergias. Muitas pessoas já sabem que não podem coletar quando estão gripadas, por exemplo, se não tiver uma orientação específica para isso. Mas alergias, é bom você também ficar ciente que pode alterar o seu exame de sangue, o seu hemograma, principalmente a contagem de células brancas. Por quê? Porque quando o seu corpo está combatendo uma infecção, ou até mesmo um processo alérgico, ele aumenta as células de defesa. Pode aumentar um tipo específico de células de uma alergia, como os eusinófilos, por exemplo, e você ter uma alteração na contagem total, isso gerar uma investigação grande. E o que você vai fazer? Você vai esperar pelo menos 72 horas da resolução do quadro alérgico ou gripal ou de algum resfriado. Se você puder esperar mais, até melhor. Em alguns casos específicos, o médico pede para você fazer quando está com alergia para ver a sua resposta. Mas aí é uma exceção, se você não tiver essa recomendação específica, é melhor você esperar para coletar o exame. E o número 1, eu vou falar aqui sobre duas vitaminas que estão sendo muito utilizadas e que podem também gerar problemas. Tá bem? Eu incluí essas duas. A vitamina E pode alterar os seus exames de coagulação, os seus exames de plaquetas. E aqui, não só de maneira laboratorial, não só o erro laboratorial, mas já foi visto que a suplementação, principalmente com altas doses de vitamina E, pode aumentar o risco de sangramento. Então, cuidado com a vitamina E. A suplementação isolada de vitamina E pode ter alguns riscos. Não só a alteração no exame, mas também o risco de sangramento. E aqui eu vou chamar atenção para a vitamina B7, biotina. Tem muitos pacientes que têm o diagnóstico de problema na tireoide por conta da suplementação com a vitamina B7, que é utilizada principalmente nesses suplementos para cabelos e unhas. Também na suplementação em geral, muitos têm biotina. Então, você tem que olhar na descrição dos componentes ali se tem vitamina B7 ou biotina. E o que fazer? Como você vai evitar isso? Você também, nos dois dias anteriores à coleta, você não vai tomar a suplementação para os cabelos, para as unhas. se você puder parar também multivitamínicos que podem interferir inclusive nos marcadores tumorais. Se você estiver fazendo acompanhamento, eles podem falsear alguns tipos de exame. Imagina, você não tem nada na tireoide e tem um diagnóstico de problema na tireoide por conta da suplementação para o seu cabelo, para as suas unhas ou multivitamínico em geral. Você quer mais vídeos como esse? Então, se inscreva no canal, também ative o sininho de notificações e clique em cima do sininho e marca todas as opções. Porque dessa maneira sempre que eu postar o YouTube te notifica. Se você não curtiu o vídeo, deixe sua contribuição se achou que esse vídeo foi relevante e agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre a vitamina B9, o ácido fólico. Dei várias informações importantes para você conferir esse vídeo aqui. Um abraço! Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários.